O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Eu não tenho muito o que falar quando você está falando de astronomia, essa parte de formação de elementos químicos e tal. O que eu sei é o básico, então está bem servido. O ponto que eu vejo aí, me corrija se eu estiver enganado, está sendo uma discussão sobre a questão da aplicação do modelo, correção de modelo, para saber se o modelo vai servir ou não. O Sacani falou uma coisa brilhante aí, que se o modelo encaixa certinho, então basicamente não precisa mais de modelo, a realidade é que você acertou o negócio, você está lá. Tipo, é batalha naval, você coloca ali o negócio mais perto, de vez em quando você vai acertar, uma hora você vai acertar o cruzador do cara do outro lado, do inimigo, mas você vai passando perto ali, está quente e está frio. Eu acho assim, o princípio da ciência é exatamente você tentar descrever a realidade e explicar como as coisas aconteceram. A gente adaptar modelos, a meu ver, é exatamente o que a gente deveria fazer quando a gente vai encontrando dados novos, e esses dados vão mostrando que você tem que acrescentar coisa ali. Ou retirar, né? Hã? Ou retirar. Ou acrescentar, ou retirar, enfim, ou mexer, ou mudar, isso daí está sendo colocado como se fosse um demérito, alguma coisa assim, quando na verdade não é, na verdade isso daí é uma coisa mais, da coisa mais bonita que a ciência tem. Agora, eu acho que uma coisa precisa ficar muito clara aqui, muito clara. A tecnologia que vai aumentando, que nem o Sacani falou, e que vai permitindo que a gente descubra mais coisas, e no caso da astronomia, é complicado dizer que a astronomia entra na parte de história, porque da parte histórica, porque você está falando do passado. Às vezes a gente esquece um ponto muito simples, trivial, a astronomia é uma ciência observacional, não é experimental. Não, sim, ela é observacional, e é isso que eu estou querendo enxergar. Quando você pega esse tipo de ciência que você depende de achar coisas, que a paleontologia nesse ponto está parecida, você precisa achar coisas, você prevê coisas, você faz algumas predições, quando possível, vai lá e procura. Porque se você não achar, não quer dizer que não existe, quer dizer que você não achou. Quer dizer que não achou. Então, às vezes pode ser que ela esteja lá, você só não achou, e vai achar daqui 30 anos. Alguém que estava lá, cavucando num pedaço, lá bateu uma pedra, putz, olha só a chama. Então, aí você confirma determinada predição, determinado modelo, determinada coisa que você está querendo fazer. Então, esse é que é o grande problema, de você poder descrever a realidade dessa forma. Mas é assim que a gente tem para trabalhar, é isso que a ciência tem, é isso que a ciência consegue fazer para funcionar. Agora, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante deixar muito claro aqui. Isso é o esperado. Absolutamente nenhuma, mas absolutamente nenhuma correção que possa ser feita em qualquer modelo que está sendo proposto no que diz respeito à galáxia mais antiga, ou alguma coisa assim e tal, que nem vocês estão comentando. Absolutamente nada aponta para a ideia completamente estrombólica de que o universo tem 6 mil anos ou alguma coisa desse tipo. Pois é. Nada. E absolutamente nada. Porque, assim, você dizer que ajustar que não, é um bilhão de anos a mais, é um a menos, é uma coisa ali, uma mexida ali. Mas, assim, a gente não está aqui discutindo o aspecto observacional da ciência e querendo refinar ela. A discussão aqui é o que é? Evolução versus criacionismo. Esse é o título do programa. A gente não está aqui refinando para saber se não, uma nova proposta teórica, da idade, não sei o que. Não, a gente está falando uma coisa que é simplesmente, tipo, impossível dentro de uma avaliação científica como a gente conhece. A menos que você coloque como milagre, e aí milagre, outra coisa, e aí sai da ciência. A menos que você coloque nesse ponto, acabou, a gente está... Eu não sei, eu preciso deixar isso claro, porque às vezes o público que está assistindo está achando que a gente está falando de uma grande discussão acadêmica. Não, 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 a gente está falando sobre um aspecto que tem, que é esperado da ciência, que é você refinar ideias científicas para uma alternativa completamente... Mas não é disso que a gente está falando, não. Impossível. E esse é que é o ponto. Não é disso que a gente está falando, não. Porque, então, mas... Posso ter uma palavra aí? Hum, diga. Eu ainda acho que o... O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela.